O médico lhe pediu um exame. Nessa hora todo mundo sabe, um bom e rápido atendimento é indispensável. Laboratório CRB lhe garante tudo isso e o que é melhor, utilizando a mais moderna tecnologia do mercado. Laboratório CRB, cuidar da sua saúde é fazer parte da sua família. Há pouco mais de dois dias, para o fim do prazo obrigatório para a realização do recadastramento biométrico, cerca de 6 mil eleitores tapenses ainda não realizaram suas obrigações no cartório eleitoral. Muitos eleitores que deixaram para a última hora estão encarando longas filas em frente ao cartório, que começam a se formar por volta das 4h30 da manhã. Conforme muitos eleitores, o motivo para deixar para a última hora é a falta de tempo. Em conversa com o chefe do cartório eleitoral, José Pedroso, ele ressaltou que foi realizado diversos avisos para a população, mas nessa reta final, muitos eleitores não conseguirão ser atendidos e terão seus títulos cancelados. Livre do cartório, está trabalhando com apenas a distribuição de 50 senhas por dia. Livre do cartório, está trabalhando com apenas a distribuição de 50 senhas por dia. E aí E aí